Bacharel em turismo, em nome de Deus, e em respeito aos semelhantes, exercer a profissão, fundado nos princípios da ética profissional, fundado nos princípios da ética profissional, trabalhando com dignidade, humanidade e serenidade, preservando e divulgando o patrimônio natural, promovendo o relacionamento entre os povos, e proporcionando o desenvolvimento do meu país, assim prometo.